As Crises do Cristo por George Campbell Morgan 2ª Parte O Batismo Capítulo 8 Luz sobre os Anos Ocultos em Nazaré O batismo de Jesus fez divisão entre sua vida particular e pública. Naquele batismo, os céus abertos, a descida do Espírito e a voz do Pai testemunharam em conjunto da perfeição do Filho. A voz divina teve um significado especial como uma declaração relacionada ao caráter de Cristo quando ele surgiu da reclusão dos Anos Ocultos. Três vezes durante o período do Ministério Público, essa voz divina quebrou o silêncio dos céus ao anunciar que o Pai aprovava o Filho do seu amor. Em cada ocasião, o silêncio foi assim quebrado para dar testemunho da perfeição de Jesus. A primeira ocasião foi esta que agora consideramos quando a voz declarou Este é o meu Filho amado em quem me compraso no relato de Mateus capítulo 3 verso 17 A segunda aconteceu no Monte da Transfiguração quando a mesma voz foi ouvida dizendo Este é o meu Filho amado em quem me compraso a ele ouvi que lemos em Mateus capítulo 17 verso 5 A terceira aconteceu no momento em que Jesus aproximava da cruz cuja sombra e tristeza caíram sobre ele Então orou Pai, glorifica o teu nome E a resposta foi Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei do qual lemos em João capítulo 12 versículo 28 Em cada caso, a quebra do silêncio dos céus foi para anunciar que Deus aprovava a Cristo Pois em cada caso, ele voltava seu rosto para a morte até culminar na obra da redenção segundo os propósitos de Deus Ele entrou nas águas do Jordão e foi contado com os transgressores no batismo do arrependimento Tomando seu lugar com eles naquele símbolo da morte Uma vez que, por fim, ele se associaria com eles na morte de fato No tocante à pessoa e caráter de Cristo Ele não carecia do batismo de João O profeta estava perfeitamente correto quando disse Eu é que preciso ser batizado por ti E tu vens a mim? Do qual lemos em Mateus capítulo 3 verso 14 Por essa ação de sua parte Ele indicou seu consentimento na identificação com os pecadores Mesmo até a morte Aqui então, logo se torna evidente o valor da declaração divina Era uma declaração da perfeição de Jesus E, consequentemente, do valor daquele sacrifício que ele haveria de oferecer Esse foi realmente o significado de cada um dos três casos citados Pois no monte da transfiguração Ele falou com os visitantes celestiais sobre sua futura partida Assim, ele contemplou sua morte pelos homens À luz daquela sublime glória E na terceira ocasião, quando agitado em espírito diante da perspectiva da morte Deliberadamente declarou que tinha vindo para morrer naquela hora E orou apenas pela glorificação do Pai Em três crises, ele encarou e concordou com a morte E em cada ocasião, o céu selou o sacrifício Como sendo perfeito e, portanto, de valor infinito Essa declaração da perfeição de Jesus feita no seu batismo É uma janela através da qual a luz recai sobre sua pessoa e caráter Nos anos que foram passados em Nazaré No registro da criação em Gênesis É declarado que o homem, criado à imagem de Deus Foi designado o Senhor de todas as coisas criadas Dos peixes no mar, das aves na expansão e as feras do campo Além do mais, ele foi colocado no Jardim do Éden Para o guardar e cultivar Indicando por esse fato Que todas as maravilhosas possibilidades contidas dentro da nova criação Deveriam ser realizadas pelo cuidado e trabalho do homem O salmista perplexo com a majestade dos céus Pergunta assombrado Que é o homem que dele te lembres? E depois responde sua pergunta com palavras que remetem à intenção divina revelada em Gênesis Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que os anjos E de glória e de honra o coroaste Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão E sobre seus pés tudo lhe puseste Ovelhas e bois, todos E também os animais do campo As aves do céu e os peixes do mar E tudo o que percorre a senda dos mares Assim lemos no Salmo 8, versos de 4 a 8 O homem, na intenção divina inicial, era senhor da criação Ele foi criado para ter domínio Esse Salmo é citado pelo autor da carta aos hebreus Antes alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho dizendo Que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos De glória e de honra o coroaste E o constituíste sobre as obras das tuas mãos Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas Nada deixou-o fora do seu domínio Esta é uma declaração do propósito original de Deus O autor depois prossegue Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas Vemos Jesus Lemos em Hebreus, capítulo 2, versículo de 6 a 9 Sem tratar com o pleno propósito ou intenção do argumento do amor É evidente que ele pretende declarar Que embora o homem, em sendo o que é hoje Tenha falhado em realizar a intenção divina Esse homem foi uma exceção em meio ao fracasso geral Visto que ele a realizou perfeitamente Todas as coisas estavam sujeitas a ele Quem é senhor dos peixes do mar E soube onde encontrá-los Quando os discípulos foram frustrados Após noite inteira de pescaria Ele entende os costumes dos pássaros dos céus E extraiu deles algumas de suas mais doces lições As próprias feras do campo reconheceram o seu senhorio Disso há um vislumbre no relato da tentação registrado por Marcos Ele estava com as feras Que lemos em Marcos capítulo 1, versículo 13 A preposição usada indica um contato próximo E consequentemente sugere que ele não foi ferido por elas Ele era verdadeiramente o homem perfeito de Deus Tendo domínio sobre as coisas da criação de seu pai Para facilitar a meditação sobre a perfeição de Jesus como homem Voltemos à análise simples da personalidade humana Primeiro do espírito e segundo do corpo Lidando com a mente como a consciência dessa personalidade composta Por inferência, o Novo Testamento diz muito Sobre a perfeição de Jesus no espírito e corpo Durante aqueles anos de reclusão em Nazaré Passamos então a considerar o primeiro ponto Começamos com o espírito Pois esse é o fato essencial no homem Para um entendimento da perfeição do seu espírito Novamente aceitaremos a análise baseada na inteligência, emoção e vontade Em todos esses, juntos ou isoladamente Jesus de Nazaré realizou o propósito divino E por isso era absolutamente perfeito A sua inteligência não era obscurecida Na economia divina existem três maneiras Pelas quais os homens podem conhecer a Deus Por meio da criação, por meio da revelação E por meio de comunicação direta Todas essas avenidas estavam abertas para Jesus E por meio delas ele viu tudo o que devia ser visto Para ele a criação era um livro aberto Repetindo Para ele a criação era um livro aberto A revelação era exultante E a comunicação com Deus era imediata e ininterrupta Essas coisas não podem ser ditas a respeito de mais ninguém A criação não é um livro aberto ao homem Deus permite que o homem aprenda a ler os seus segredos Por meio de um lento e tedioso processo ao longo dos séculos Para Jesus todos esses segredos eram aparentes Embora seja perfeita em si mesma A revelação das escrituras não é perfeitamente compreendida pelo homem Por causa do obscurecimento da sua inteligência E devido a tal limitação Todas as interpretações e entendimentos errados Surgiram ao longo dos séculos Para Jesus todas as palavras de revelação ressoavam com o significado de Deus Que ele conhecia E a mensagem desse Deus era por ele compreendida nos escritos sagrados A comunicação dos homens com Deus Mesmo a dos santos É intermitente e parcial Frequentemente influenciada pelo ânimo e disposição A dele era contínua A voz divina ressoava na mais profunda percepção da sua alma E ele na presença imediata do pai Respondia com a naturalidade de uma criança Em relação a isso Ouça o testemunho dos homens de Nazaré A essa aldeia nas colinas Ele fora levado ainda criança na volta do Egito E ali durante os 28 anos seguintes Ele passou a maior parte da sua vida Com a idade de 12 anos Ele foi levado a Jerusalém E muito provavelmente visitou a cidade santa Em cada ano subsequente Mas certamente os demais meses desses anos Foram passados na pequena cidade de Nazaré Onde as pessoas o conheciam perfeitamente Era uma pequena cidade longe do movimento do tráfico do país Nazaré ficava tão afastada do curso normal dos acontecimentos Que parecia nunca ter sido tocada por qualquer exército invasor Há uma grande chance de que a sinagoga que existe lá hoje Seja a mesma onde o senhor leu as palavras da lei A cidade era pequena e sem importância Onde certamente todos se conheciam E estavam perfeitamente familiarizados com o menino Que havia crescido na oficina do carpinteiro e da aldeia E que depois sucedeu o trabalho do seu renomado pai Aos 30 anos ele voltou suas costas para a aldeia Após uma ausência de poucos meses Retornou E como de costume Visitou a sinagoga no dia de sábado Mas o que ele fez dessa vez foi incomum e inesperado Abriu sua boca e começou a lhes falar E enquanto o ouviam Ficaram atônitos E logo alguém perguntou Donde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Do qual lemos em Marcos capítulo 6 verso 2 Para reunir toda a força da pergunta É necessário compreender o que significava para eles sabedoria Segundo Trent A palavra Sofia Significa clareza de entendimento E é uma palavra usada apenas para expressar O que é mais elevado e mais nobre Enquanto aqueles homens de Nazaré o escutavam Ficaram surpreendidos com o que ouviram em seu ensino Existe uma declaração ainda mais notável sobre Jesus no Evangelho de João Vindo da Galiléia para Jerusalém Ensinava no templo Falar na sinagoga em Nazaré era uma coisa Mas falar em Jerusalém era algo bem diferente Em Jerusalém estava reunido e concentrado o conhecimento e a erudição da época Ali um sotaque falso ou uma citação errónea Por ignorância teriam sido imediatamente identificados Quando Savonarola chegou à Florença pela primeira vez Sua grandiosa eloquência de persuasão foi considerada como nada Por causa do questionável sotaque da Lombardia Quando Jesus passou das aldeias para a metrópole e abriu sua boca para ensinar Cercado pelos ouvidos mais críticos da sua época Os judeus se maravilhavam e diziam Como sabia este letras sem ter estudado? Que lemos em João capítulo 7 versículo 15 Ora, essa palavra gramata traduzida por letras é muito significativa E só aparece em mais um lugar no Novo Testamento Dizendo ele estas coisas em sua defesa Festo interrompeu em alta voz Estás louco, Paulo As muitas letras te fazem delirar Aqui encontramos novamente em Atos capítulo 26 verso 24 Festo também usou a palavra letras Exatamente no mesmo sentido que aqueles homens o fizeram com Jesus Festo detectou no falar de Paulo Tudo o que o apóstolo havia adquirido em seu cuidadoso treinamento Havia o sotaque da escola de Gamaliel E foi esse tom de erudição Que levou os judeus a ficar maravilhados com Jesus Quando falaram do seu conhecimento Quando disseram Como sabia este letras sem ter estudado? O bispo e o escote disse certa vez Quando disseram Como sabia este letras sem ter estudado? Eles estavam maravilhados pelo fato de ele nunca ter estudado nas escolas Mas mesmo assim possuir tudo o que as escolas poderiam ter lhe dado O fato mais notável era que Jesus mostrou-se familiarizado com os métodos literários do seu tempo Que eram limitados aos discípulos dos mestres populares Ele não falou no meio deles como um homem esforçado porém ignorante Mas pelo seu uso da linguagem e evidente intimidade com as filosofias das escolas Ele impressionou as multidões de Jerusalém E em admiração eles exclamaram Como sabe este letras sem ter estudado? Os homens precisam aprender, estudar e passar por processos de treinamento Afim de obter o que ele possuía sem nada disso Voltando ao evangelho de João Observe que ele respondeu a pergunta deles O meu ensino não é meu e sim daquele que me enviou Se alguém quiser fazer a vontade dele Conhecerá a respeito da doutrina Se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo Que lemos em João capítulo 7 versículo 16 e 17 Embora essa passagem seja geralmente citada como a declaração de uma filosofia do discipulado cristão E mesmo que tenha essa aplicação Nunca deve ser esquecido que a primeira intenção de tais palavras Foi responder a pergunta dos judeus E um relato do seu conhecimento das coisas que maravilharam seus ouvintes O homem que faz perfeitamente a vontade de Deus É o homem que entende todos os mistérios E está familiarizado com fatos que os homens comuns Só conseguem entender por meio de um longo esforço e estudo Os segredos que jazem ocultos na natureza O homem caído com a inteligência obscurecida Deve buscar Mas o homem de Deus que não caiu Os lerá como um livro aberto Descobrindo imediatamente as filosofias mais profundas da vida Nunca permita que Cristo seja furtado da majestade e da realeza intelectual Ele não era em nenhum aspecto ignorante ou iletrado Ele nunca aprendeu de outros Pois não havia necessidade para isso Tal aprendizado é um processo que se tornou necessário Pela queda do homem e o pecado da raça O homem perfeito e não caído de Deus Não precisava de tal processo Sendo sem pecado ele conhecia as letras sem ter aprendido As palavras O segredo de Jeová está com aqueles que o temem Como lemos no Salmo 25 verso 14 Cumpriram-se de maneira maravilhosa nele Essa inteligência operava não somente na esfera da natureza Mas com uma penetrante maravilhosa precisão Para compreender os segredos íntimos de outros homens Como declarado E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem Porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana Que lemos em João capítulo 2 versículo 25 A telepatia e a leitura do pensamento São grandes mistérios para a mente dos homens hoje Alguns poucos estão dirigindo todo o seu poder mental Para solucionar tais mistérios Enquanto os demais observam E sorrindo imaginam que aqueles estão fazendo truques Ou que eles próprios estão sendo iludidos Todavia essa esfera da comunicação da mente de um homem Como a de outro é parte da posição perdida Por causa do pecado No entanto, para Jesus isso era natural Ele conhecia a ideia do pecado O desejo lascivo A malícia oculta E a trêmula aspiração por Deus Observava atenciosamente seu trato Com os vários homens e mulheres Que cruzaram seu caminho É ver o método de uma inteligência Cujo calibre não pode ser compreendido Pois ele lia o pensamento interior do coração de cada um Como se fosse um livro aberto Possam os obreiros de Deus Conservar isso em mente Ao lidar com cada alma individualmente Deus conhece os segredos do coração De todos aqueles com quem um obreiro conversa Há ocasiões quando ao tratar com os homens intelectuais Surge a tentação de imaginar Que Jesus de Nazaré Não é perfeitamente capaz de satisfazer A capacidade notável de suas mentes Dúvidas indignas como essa São todas vergonhosas Lembremos sempre Que Jesus, o filho de Maria Era o príncipe dos eruditos O mestre do conhecimento O rei da sabedoria Sendo seus inimigos As suas testemunhas Ele possuía a grâmata A sabedoria das letras Que eles tanto cobiçavam Sem nunca ter passado Pelos processos humanos Para alcançar resultados humanos Ele era também perfeito Em sua natureza emocional Sua afeição era completa Sua inteligência desobstruída Resultava na perfeita consciência de Deus Vendo Deus perfeitamente em seus caminhos e obras Ele o amava perfeitamente Nisso está o mais profundo significado Das suas próprias palavras Bem-aventurados os limpos de coração Porque verão a Deus Que lemos em Mateus capítulo 5 versículo 8 Ele mesmo sendo limpo de coração Via a Deus perfeitamente Revelando a unidade divina Que essa sequência seja cuidadosamente observada Primeiro a inteligência desobstruída Produz uma consciência perfeita de Deus Segundo a consciência perfeita de Deus Revela a unidade de Deus E de todas as coisas em Deus Terceiro essa descoberta captura o coração por inteiro E requer perfeito amor A unidade de Deus foi fato central Para o qual a nação hebraica foi criada Ouve Israel O Senhor nosso Deus é o único Senhor Que lemos em Deuteronômio capítulo 4 Ver e conhecer a Deus como Jesus via e conhecia É descobrir essa unidade E dessa forma descobrir a unidade De todos os propósitos da Deidade A saber, ao longo das eras Um propósito crescente opera E os pensamentos dos homens São alargados com os processos dos sóis Isto disse Lord Alfred Tennyson Essa visão da unidade de Deus Captura o coração do homem A consciência daquele que cria e mantém a unidade É a perfeição do amor na alma do homem Assim a passagem citada em Deuteronômio A respeito da unidade de Jeová É seguida imediatamente do mandamento Amarás, pois, o Senhor teu Deus De todo teu coração De toda tua alma E de toda tua força Como lemos em Deuteronômio capítulo 6 Verso 5 Jesus que conhecia com inteligência clara Tinha a consciência perfeita do caráter de Deus E da unidade do seu propósito Amava-o de todo o seu coração O homem com a consciência clara Era o homem da afeição indivisível Em seguida vem o fato da vontade que não se opõe A vontade é a cidadela contra a qual todas as forças da tentação são dirigidas E dentro dessa cidadela Jesus repeliu tentações A luz de uma inteligência clara E no poder da afeição indivisível Ele via a Deus perfeitamente E portanto amava a Deus perfeitamente E por isso obedecia a Deus perfeitamente Podendo dizer Eu faço sempre o que lhe agrada Que lemos em João capítulo 8 Verso 29 Nessa análise da perfeição espiritual de Jesus Deve-se manter sempre em mente A interação desses três fatos Dentro da natureza espiritual O amor pela luz apelava à vontade Em resposta à vontade Fortalecia o amor E aumentava a luz Esse é o processo perpétuo na vida humana Com a submissão a Deus A luz cai sobre o caminho E cria o amor O amor insinua a obediência A vontade impulsionada pelo amor Se submete à luz A experiência que se segue à obediência Aumenta o amor e a luz E assim há contínuo progresso Crescimento e desenvolvimento na graça Que faz o homem crescer No favor de Deus e do homem Consideremos o segundo fato Voltemos agora para a perfeição física de Jesus Quando algum artista inspirado nos dará uma pintura verdadeira desse homem glorioso Ele quase sempre é representado em forma física frágil e carente de beleza corpórea Talvez o artista alemão Hoffman tenha chegado mais próximo da realidade Alguém pode argumentar sobre o que o profeta Isaías declarou Olhamos-lo mas nenhuma beleza havia que nos agradasse Do qual lemos em Isaías capítulo 53 versículo 2 Mas certamente o profeta não quis dizer que ele era destituído de beleza Mas sim que os homens eram cegos e não reconheciam o verdadeiro tipo da beleza divina Sustento ardorosamente que ele era perfeito em forma e proporções físicas O corpo é o sinal exterior e visível do espírito interior e invisível E o espírito perfeito de Jesus Constituía um perfeito tabernáculo físico No qual ele passou sua vida probatória Na carta aos Romanos O apóstolo insta com os santos Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Que é o vosso culto racional Como lemos em Romanos capítulo 12 versículo 1 Essa leitura captura o verdadeiro pensamento do escritor Que é O espírito adora por meio da apresentação do corpo O espírito se expressa por meio do corpo Será logo admitido que as faces mais corriqueiras e comuns Se tornam infundidas de luz Quando o espírito está em comunhão com Deus Assim, admitir a perfeição espiritual de Jesus É admitir igualmente sua perfeição física Desfigurada pelas rugas do sofrimento e dor Como devia ser sua face Mesmo assim, na forma, no traço e na feição Era a face de homem mais bela que o mundo jamais viu Talvez curvado e possivelmente no final Vacilando pelo cansaço Estava aquele sagrado tabernáculo do seu espírito E mesmo assim, as orgulhosas perfeições dos deuses gregos Não passavam de abortos humanos Comparados ao físico perfeitamente equilibrado de Jesus O espírito era dominante nele E todas as faculdades físicas estavam sob controle perfeito Dentro da esfera designada na economia divina Disso resulta que cada parte da obra que Jesus realizou na força física Sob o controle da inteligência espiritual Era perfeita Porque ele compreendia perfeitamente sua obra Sendo perfeitamente capaz de realizá-la E ao apresentá-la para Deus O fazia no perfeito amor do seu coração Quão deleitável é meditar a respeito dele Enquanto se curvava sobre sua bancada de carpinteiro Trabalhando na confecção de jugos e arados Para o cultivo dos campos Que tanto amava E que se estendiam ao redor da aldeia onde vivia É importante lembrar Que ele usou o arado e o jugo Como ilustrações nas suas pregações Pense por um momento Na maravilhosa habilidade com a qual realizava seu trabalho Seu conhecimento da natureza era tal Que sabia exatamente a melhor madeira para usar em cada tipo de obra Ele sabia a história de crescimento de cada árvore que estava diante dele E sabia a precisão do método que deveria usar para cortá-la De forma a não estragá-la no processo Ele sabia, além disso, como juntar as peças de madeira De forma que a força de cada parte ministraria nova força naquela união Ele era um artífice perfeito Assim como perfeita era a sua obra Além do mestre Talvez uma das mais maravilhosas ilustrações do mundo Sobre perfeição de espírito Produzindo perfeição de obra Foi a de Stradivarius O Grande Que foi um luthier italiano Que ficou famoso por fabricar violinos de excelência Ele não era o único criador de violinos Mas é certo que seus instrumentos nunca foram superados Ao trabalhar neles Ele passava pelas florestas E colocando suas mãos sobre as árvores Sabia pelo simples toque Qual madeira era ideal para cada parte do mecanismo musical Ele descobriu os tons da música nas fibras da madeira Como resultado, ele fez instrumentos perfeitos Nele estava o desenvolvimento do espírito na vertente da música Agora eleve os pensamentos E lembre-se que Jesus de Nazaré não se desenvolveu apenas de um lado Mas era perfeito em seu entendimento em relação a todos os métodos de Deus na criação Então perceba como seu trabalho deveria ser perfeito Cada peça de carpintaria que saísse da sua oficina Se os homens fossem capazes de apreciá-la Ficariam entusiasmados com a energia da perfeita humanidade Ele não tinha qualquer doença Mas tinha a força suficiente para a realização da obra diária divinamente ordenada Nada mais do que isso, pois era homem Ao fim do dia ele estava cansado Porque a força concedida para aquele dia fora usada O cansaço é a chamada de Deus para dormir E este é o suave restaurador da natureza Oh homem perfeito Perfeito em espírito, tendo ciência, amando sempre, sempre obedecendo Perfeito no corpo, com o rosto de rara beleza e forma do mais fino molde Expressando em tarefas diárias corriqueiras os pensamentos de Deus e as perfeições da eternidade E por fim, numa palavra, lembremos que ele passou daqueles trinta anos de privacidade Perfeito a despeito da tentação Sua vida não foi livre de tentação A antiga pergunta feita no Éden Certamente foi feita a Jesus Deus impôs limitações? E as sugestões ouvidas pelo primeiro da raça e que o arruinaram Também foram feitas a ele Essa limitação da bancada de carpinteiro é uma escravidão cruel Mesmo assim, ali permaneceu, enquanto os dias viravam semanas As semanas, meses E os meses passaram Até que os anos se multiplicaram e chegaram a trinta Mesmo quando a tentação mais sutil de todas veio A tentação de se lançar a sua maior obra A tentação que chegou a Moisés e o dominou Adiando o livramento por tanto tempo Ele ainda permaneceu firme Aprendendo a obediência pelas coisas que sofreu Crescendo em graça com Deus e os homens Até que respondendo ao chamamento interior Deixou a reclusão e privacidade Agora, diante do limiar da obra pública Nas águas de um batismo de morte Compartilhado por ele Na graça do seu coração com o homem Os céus silenciosos Enromperam na linguagem de uma grande música Quando o Todo-Poderoso Pai declarou Este é o meu Filho amado Em quem me compraso Que lemos em Mateus capítulo 3 verso 17 Amém